Salve, salve rapaziada, está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025 pra vocês galera E galera, no vídeo de hoje eu tô indo lá na sorveteria, vou ver se eu compro um sorvetinho pra minha mãe, beleza? Então fica ligadinho aí, porque o vídeo de hoje tá pancada, beleza? Aí rapaziada, acabei de comprar aqui, agora vou lá em casa levar pra ela e vou mostrar pra vocês a reação dela, beleza? Vamos lá então rapaziada, eu colo com vocês assim que eu chegar lá em casa, beleza? Aí rapaziada, acabei de chegar aqui em casa, como vocês estão vendo, o sorvetinho tá aqui e eu vou lá no quarto dela agora entregar pra ela, beleza? Vamos lá, tapenga! Isso aí galera, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Hein rapaziada Agora o matito do Laércio Beleza? Eu volto com vocês ali, beleza? Rapaziada, vamos lá então Mãe Mãe Abra a porta aqui um pouquinho Abra a porta aqui um pouquinho Abra a porta aqui Abra a porta Mão meu, que fez tudo assim? Abra a porta Eu tô fazendo negócio pra você comer, velho Ó Senhora Olha a geladeira que dá Não, dá pra senhora comer Uhum Aí então rapaziada, entreguei pra ela aqui Amém meu anjo, te amo Então, já vou finalizar o vídeo aqui com vocês O vídeo de hoje então rapaziada, foi esse Se você gostou, deixa seu like Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, demorou Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal da linha A025 Então é isso, tamo junto É nóis, valeu Fui! Fui!